Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma suas balas, dá no pé e vai se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma suas balas, dá no pé e vai se embora Vá se embora, vá se embora Gastando dinheiro, comprando Viagra O Jair não vale nada É o preguiçoso que nunca trabalha O Jair não vale nada Tem apoio de conheço, é laranjada O Jair não vale nada O Jopim sem emprego, ele fazendo piada O Jair não vale nada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Com as suas balas, dá no pé e passa embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas balas, dá no pé e passa embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas balas, dá no pé e passa embora Vá simbora, vá simbora, vá simbora Já ir embora, já ir embora Arruma as suas balas Uai, seu app de vídeos curtos